bom pessoal na videoaula de hoje eu vou ensinar vocês como trabalhar calculando com unidades de medidas o que acontece é o seguinte aqui nós temos as algumas unidades de medida como comprimento capacidade massa e volume o que a gente vai inserir é esse km se for quilômetro no caso se for capacidade o L se for litro Kg se for quilograma ou G se for grama e a gente pode escolher qualquer um desses e de volume nós podemos utilizar o metro cúbico assim como pode também ser utilizado de área o metro quadrado então vamos lá para a videoaula aqui eu fiz uma pequena planilha para vocês verem como é que funciona o cálculo que é bem simples a gente multiplicar a quantidade dessas o valor e vai dar o valor total ok então vamos aqui igual quantidade 15 vezes 1 e 32 então vai dar 19 e 80 e assim a gente faz para todas as células aqui a gente coloca clique em cima e faz uma auto soma ele já da fórmula é só apertar no ente ok e aqui a gente pode também calcular em auto soma o valor de todas as quantidades então aqui já calcula direto bom mas como inserir o símbolo abreviatura da unidade de medida por exemplo aqui eu tenho ração para suínos aqui a quantidade são 15 e o certo eu gostaria que ficasse da seguinte forma 15 Kg e quilograma só que se eu colocar o K e o G aqui a planilha não funciona percebe no local da fórmula fica dando um erro só que se eu ver uma caixinha aqui eu ver uma caixinha aqui a gente liga e vê todos só que mais não resolve mesma coisa se eu inserir o símbolo de quilogramas de unidade de medida quilograma para ração para vovinos então o cálculo não funciona então como é que a gente faz para resolver esse problema primeiramente vamos apagar aqui dá enter e voltou a funcionar apagar aqui o Kg enter voltou tudo a funcionar então que a gente faz a gente marca todas as células onde a gente quer que saia o símbolo da unidade de medida vem na opção formatar formatar a célula número percebam que aqui está em geral eu posso escolher número moeda contábil data e assim por diante de acordo com a necessidade só que hoje nós vamos escolher o item personalizado percebam que eles falam que o excel ele faz um um pequeno cálculo ele tem uma simbologia para cada tipo de situação no caso eu escolhi a geral e como eu faço para inserir o símbolo de quilograma eu clico aqui aqui a gente vai ver que tem o tipo aqui uma janelinha onde a gente clica e o cursor fica pulsando então dá um espaço abre aspas e digita o símbolo que você deseja no meu caso Kg fechou aspas e a gente percebe que aqui no exemplo o excel já colocou o símbolo Kg que é quilograma que corresponde a unidade de medida de massa ok e todas as células que eu escolhi já estão com a unidade de medida quilograma e aqui eu posso mudar de 15 para 20 e o cálculo continua normalmente e de 10 para 80 e a planilha continua calculando outra função que a gente pode outra forma que a gente pode fazer aqui é o seguinte é colocar algum tipo de nome junto com o cálculo aqui tem 275 e eu quero colocar exemplo total igual 275 então o que é que eu faço eu clico em cima da célula vem formatar formatar a célula personalizar aqui tem geral então eu coloco antes do G abro aspas coloco a palavra que eu quero total igual fecho aspas e dou um espaço aqui o excel já colocou um exemplo para mim informando como vai ficar o cálculo eu dou ok e na célula eu já tenho total igual a 275 eu mudo por exemplo ração para ração para caprinos boto 30 quilos o valor unitário suponhamos que vai ser 5 reais e aqui já foi modificado o cálculo a forma continua a mesma o cálculo aqui de quantidade versus valor unitário já foi feito e no na célula b6 quando digitei o valor foi adicionado o Kg bom pessoal essa foi a videoaula de hoje quem gostou por favor deixe seu joinha curta ou compartilhe com os amigos e até uma próxima videoaula tchau